A marca do tiro na porta do carro deixou a lembrança da violência. Débora Rodrigues, de 41 anos, não esqueceu a tentativa de assalto. Eu tinha acabado de estacionar, prevendo entrar na casa, mas a casa com portão, e eu imaginei assim, estava chovendo muito, e a gente esperou, eu até pedi para a pessoa que estava comigo, para esperar no carro, só para eu chamar no portão. Nesse intervalo, nós fomos abordados por dois motoqueiros, e ele tentou tomar o carro, não foi por questão de não querer entregar, não foi por reação, foi porque eu travei, eu não tive reação, e daí não desliguei o carro, o carro permaneceu funcionando, e por isso todas as portas estavam travadas, como ele tentou quebrar o vidro, não conseguiu, ele tentou atirar, e aí foi a minha única reação, foi jogar luz alta no parceiro dele que estava, no piloto, e, enfim, o braço dele desceu, e graças a Deus, foi Deus que me deu esse livramento de uma segunda chance, e não aconteceu nada, porque a bala não atravessou. Este homem presenciou uma cena de violência difícil de esquecer. De repente eu ouço um grito, de uma pessoa desesperada gritando, uma moça, estava com o rosto cortado, descendo sangue, chegaram até ela para roubar o celular, e ela, minha nervosa, assustou, foi o que ela falou para a gente, e ela quis correr, e ele parece que acertou o facão nela, e parece que arrebou também o facão para querer cortar ela, e ela entregou o celular e eles saíram correndo. Com medo, Débora não fica do lado de fora do portão. Eu entro rápido, porque aqui nós temos o sensor de iluminação, então já, justamente pela questão de segurança, que é muito perigoso. Olha, aqui no bairro Jardim Diamantina, como vocês podem ver, essa rua é bem deserta, é uma rua escura, uma região escura, e mesmo assim a gente está ao lado de um grande shopping, é aquele shopping ali, o Passeio das Águas, de um lado super movimentado, super com luz, e aqui tão próximo, deserto, escuro, o pessoal daqui dessa rua sente muito medo. Do ponto daqui da rua para lá, você não vê foco de luz, é só exatamente aqui, por isso inclusive foi necessário fazer, colocar o sensor, que é para que fosse, entrou do portão lá dentro, daí já tem a iluminação imediata.